Pessoal, me chegou mais duas dúvidas no meu quadrinho de dúvidas do Instagram e eu resolvi fazer o vídeo que vale a pena comentar sobre comportamento infantil. Dá uma olhadinha. Eu vou aproveitar para comentar o story anterior e a continuação aqui. Se uma criança de quatro anos tem um comportamento que a mãe não aprova, isso tem que ser conversado com ela. Então, se ela faz isso, é porque você permite, é porque a mãe permite. Gente, tem que ter na cabeça que quem educa são os pais. Nenhum profissional vai fazer por você o que é responsabilidade sua. Se você está dando o peito para a sua filha, a criança fica apertando o bico do seu peito, é você que tem que falar não. Então, respondendo a pergunta como fazer para tirar essa mania da sua filha, apenas fale não. Não, minha filha, não pode fazer isso. Isso me machuca. Eu não permito que você faça isso comigo. E pronto! Criança de quatro anos, gente. Criança já fala, entende tudo. O bebê entende tudo a partir de seis meses. Então, uma criança de quatro anos tem muita capacidade para entender. É só conversar, gente. Criança na conversa, na sedução, entendeu? É muito fácil lidar com criança. Só conversar. Não tem erro. Quem é que gosta de ouvir não? Ninguém gosta, né? A birra que a criança faz, principalmente nessa idade, a partir dos dois anos, que eles já sabem, já sentem o ambiente, já tem a personalidade deles, nada mais é do que a dificuldade em lidar com as suas emoções. Cabe ao adulto tentar acalmar a criança, conversar, explicar por que que não pode. É óbvio que a criança vai chorar. Está tudo bem ela chorar. Ela está chateada. Tente nomear os sentimentos. Fala, olha, eu sei que você está chateada, eu sei que você está brava, eu sei que você está com raiva, mas agora você não pode fazer isso e pronto. O importante é acolher e conversar sempre com a criança. Não subestime os sentimentos da criança. Eu vi uma psicóloga que trabalha com disciplina positiva e ela mandou uma boa reflexão para nós adultos. Considerando que a birra é uma dificuldade em lidar com as suas emoções, quantas vezes por dia você, adulto, faz birra? Pare para pensar. Então, ensine o seu filho a lidar com as emoções dele. Não tem erro. Não tem erro. Obrigado.